Tio Chico é cultura, hein? Seguinte, tem um suicida aqui querendo ajuda. E aí, quando a gente fala de suicídio, nesse caso, um motocídio, a gente tem que ajudar. Então, falando sério agora, o assunto é sério. E a pergunta é do... Vamos dar ajuda a ele. Espera um momentinho. Isso é um assunto sério. E... Ele pergunta aqui o... Espera um momentinho. O assunto é sério. E o... Ele pergunta aqui o seguinte. Compensa comprar uma CB300 econômica? É boa pra viajar? Fuja dessa bomba. Essa moto é suicídio, velho. Ela não é econômica. Ela não é boa. Ela só vai lhe trazer dor de cabeça. Essa moto é uma bomba, velho. Não compre nada. Esquece essa moto, cara. Essa moto vai destruir as suas finanças. Ela trinca cabeçote. Tá? É uma bomba. Fuja dessa moto. Tá? E eu tô falando sério. Eu agora tô mais leve. Ajudei uma pessoa. E aí é É que a gente, É